Olá a todos e todas, meu nome é Raquel Rocha, eu sou mestranda em música pelo Instituto de Artes da Unicamp e embora meu trabalho não seja um artigo para o EMU, ele vai fazer parte do tema do 15º encontro de educação musical da Unicamp, que é sujeitos e currículos na formação educação musical. Então vou apresentar para vocês esse meu projeto de mestrado e o tema aqui é o ensino de música por professores de artes na educação infantil e ensino fundamental 1 na rede pública municipal de Limeira, um estudo sobre formação de professores. Para esse trabalho do EMU fazem parte também o professor doutor Alexandre Santos e o meu orientador professor doutor Wilson Zatera. Bom, esse trabalho então está na linha de pesquisa música, cultura e sociedade e visa investigar o ensino de música e educação básica da rede municipal, da qual eu faço parte aqui em Limeira desde 2016. Aqui em Limeira os professores de artes são especialistas com formação plena em educação artística, mas não necessariamente em música. Então para prestar o concurso ou para ser contratado, você precisa ter a formação. Vou então falar primeiramente da legislação. A Lei de Diretrizes e Bases, a LDB 9394 de 96, foi quem determinou a obrigatoriedade do ensino de artes na educação básica, podendo todavia ser lecionada qualquer das linguagens artísticas, artes visuais, música, dança e teatro. Nós vamos falar aqui linguagens conforme está na lei, tá bom? Já em 2008 foi incorporada a LDB a Lei 11769, no qual no seu parágrafo 6º a música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo do componente curricular. Ok, isso foi um grande avanço para nós músicos, né? A obrigatoriedade do ensino de música, que até então o professor poderia optar pelas quatro linguagens, uma delas, a qual ele sente isso melhor. Então, em 2008 foi incorporada essa lei. Mas, né, nem tudo estava perfeito, porque os professores não estavam preparados, né? Não sei se ainda estão. Para isso que tem esse trabalho. É, foi até feito uma proposta de lei, né, o artigo 62, artigo 2º, né, da Lei 9394, onde foi proposto que o ensino de música deveria ser feito por professores com formação específica. Porém, esse artigo foi vetado. Aqui tem um trechinho do que está lá na lei. Qual foi a sua justificativa, né? Por que foi vetado? Vale ressaltar que a música é uma prática social e que no Brasil existem diversos profissionais atuantes nesta área sem formação acadêmica ou oficial em música, e que são reconhecidos nacionalmente. Esses profissionais estariam impossibilitados de ministrar tal conteúdo na maneira em que esse dispositivo está proposto. Então, ao vetar essa lei, o que foi indicado, né? Que no Brasil a gente tem uma formação prática em música muito grande, muita gente é prática em música e eles estariam impossibilitados de dar aula. E também outra justificativa foi que não existe exigência de formação específica também para outras disciplinas, como matemática, física, biologia, enfim. Então, continuou esse artigo, né, continuou o anterior, onde os professores não precisam ter habilidade específica em música. Bom, a última lei, que é a 13.278 de 2016, fala que as artes pessoais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular. Foi dado, então, um prazo de cinco anos que findou agora em 2021, incluída a adequação, adequada formação dos respectivos professores em número suficiente para atuar na educação básica. Aqui no nosso município, a gente percebe que ainda existe defasagem no número de professores especialistas, né, em educação artística. E aqui no município, então, como finaliza esse assunto sobre a legislação, a gente também segue todas essas leis, os professores, então, aqui são concursados. Na falta de professores concursados, todo ano é feita uma contratação através de uma prova e eles, então, não precisam ter essa formação específica em música, mas numa das quatro linguagens. Existem vários trabalhos, inclusive, várias pesquisas pelo Brasil semelhantes a essa que eu estou fazendo, tá? Não é uma exclusividade aqui em Limeira, mas eu estou investigando aqui em Limeira porque, a princípio, participando de algumas formações presenciais antes da pandemia, eu notei muita dificuldade por parte de alguns professores que são formados, por exemplo, em artes visuais, que eu acredito que seja a maioria aqui, muita dificuldade no ensino dessa linguagem, tá? Que é a música. Então, foi por isso a minha motivação para essa pesquisa. Então, o objetivo dessa pesquisa é investigar o conhecimento dos professores de artes na área, na linguagem de música. Quais os processos de ensino e aprendizagem dessa linguagem, conforme determina o currículo municipal da Rede Municipal de Limeira e a nova BNCC. Qual a formação, quais os conhecimentos musicais esses professores têm? Então, seguindo aquele veto lá da lei 11.000, onde os professores não precisariam ter formação específica, né? Porque muitos têm formações práticas, né? Então, quais seriam esses conhecimentos musicais que os professores aqui da Rede têm? Qual a situação do egresso das licenciaturas em artes em relação à música? Será que as licenciaturas, né? As demais licenciaturas que visam preparar um professor para essa nova lei, que estabelece que as quatro linguagens têm que ser oferecidas. Será que as nossas licenciaturas estão preparando adequadamente o professor? No contexto da pesquisa, da minha pesquisa, que é a música. Obviamente, um professor que fez música, como é o meu caso, sou formada em licenciatura e música, posso não ter tido as outras três linguagens com a devida qualidade também. Mas isso não vem ao caso nessa pesquisa. Aqui nós vamos falar somente da linguagem música. Quais os conhecimentos em música dos professores formados em outras áreas? Quais, então, os conhecimentos práticos? Já cantaram em algum coral? Já estudaram algum instrumento? Tem alguma experiência prática no instrumento? E quais os caminhos metodológicos que ele utiliza para abordar o elemento música de maneira satisfatória na sala de aula? Será que está a contento? Bom, vamos falar, então, da formação do professor de artes nessa minha pesquisa. Vou fazer uma pesquisa com uma abordagem qualitativa, usando também uma técnica de análise de conteúdo. E o instrumento de coleta de dados, que será feita com os sujeitos e os professores aqui da nossa rede municipal, será uma pesquisa virtual, através de um formulário, e depois uma posterior entrevista, né? De acordo com a necessidade. Então, eu quero estabelecer aqui o conteúdo, né? Quantos professores de artes da rede municipal têm habilitação em música? Quais não têm? Desses professores não habilitados em música, quantos têm alguma formação prática em música? Quantos têm conhecimentos básicos? Então, essa pesquisa não visa ofender o professor achando que ele não tem capacidade para dar esses conteúdos, certo? Mas visa pesquisar realmente quais as necessidades ele tem ainda, né? Para poder lecionar essa linguagem. Então, vamos investigar as habilidades específicas e aqui que está o problema, que eu acredito, que seria a questão da aptidão. A gente sabe que para uma formação de música existe uma prova de aptidão, porque nem todos têm essa aptidão prévia. Então, como é que fica esse professor que está na rede pública se ele formou-se, por exemplo, em licenciatura em artes visuais? Se ele não tem aptidão, o que a gente precisa fazer para ele poder ter pelo menos o básico que ele tem que passar para essas crianças, para esses estudantes? Bom, professores de artes não músicos atendem aos conteúdos contemplados no currículo base da educação? Então, o currículo de primeira tem elencadas algumas prioridades para o ensino, né? Para cada faixa etária, para cada série. Então, esses professores, será que o conteúdo que eles têm, talvez prático, está atingindo esses conteúdos? Então, isso é uma parte da minha investigação. Bom, e os cursos e formações que são oferecidos pela Secretaria Municipal, específicas em música, são suficientes para o correto ensino da música no contexto pesquisado? Antes da pandemia, tínhamos frequentemente formações presenciais. Acredito que a cada três meses, mais ou menos, uma formação. Não tenho esse número ainda, né? Vai ser pesquisado. E durante a pandemia, foram oferecidas também algumas formações virtuais. Então, é isso também a gente vai levantar nessa pesquisa, né? Essas formações estão sendo suficientes. O que será que falta para atingir os objetivos? No meu trabalho também vou falar sobre a formação docente, baseada em alguns autores, como, por exemplo, Tardif. Tardif fala sobre o sabor docente, que se compõe de vários saberes provenientes de diferentes fontes. Esses saberes são saberes disciplinares, curriculares, profissionais, incluindo os da ciência, da educação, da pedagogia, e também os experienciais e oriundos da profissão. Então, esses saberes poderiam, assim, estar incluídos, esses saberes conhecimentos práticos, né? Da música, para muitos dos professores. Schumann já fala que a excelência acadêmica depende de vários fatores muito estruturados, onde não caberia, na disciplina música, uma educação básica, um ensino por mérito e conhecimentos práticos. Segundo ele, o professor deve dominar a pedagogia e o conteúdo para poder transformá-los e transmitir-los aos alunos. Maura Pena fala também que a formação do professor é ponto fundamental, na medida que define o seu domínio dos conhecimentos artísticos. Então, nesses autores vão me basear para saber se esses conhecimentos práticos são suficientes. E, aqui, as considerações finais. Pretendemos, então, identificar possíveis lacunas no ensino de música na educação básica da rede municipal de ensino de Limeira, tentar contribuir para a melhoria da formação e o progresso da aprendizagem dos docentes, talvez uma melhora na qualidade do ensino, na educação básica de Limeira, essa é uma grande meta, e propor formações específicas que possam preencher, então, essas lacunas do nosso ensino de música aqui na rede municipal e, quem sabe, ajudar os professores a ter mais dinâmicas, mais conhecimento, trabalhar com mais qualidade o ensino dessa linguagem que é tão importante para nós, tão importante para os estudantes. Espero que esteja bem claro, estou aberta aqui a questionamentos, a críticas construtivas e agradeço a oportunidade por estar aqui no 15º EMU. Um abraço, até mais!